E aí, time, começando mais um vídeo do podcast Cruz Maltino, quem tá falando aqui é Digão, forte abraço pra vocês aí. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre jogador pretendido pelo Vasco de olho na partida de ontem. Vamos trazer pra... E aí? E aí, time, começando mais um vídeo do podcast Cruz Maltino, quem tá falando aqui é Digão, forte abraço pra vocês. Este é o nosso Pintor Informação, aquele videozinho já pra você amanhecer, estando ciente de tudo que está rolando com seu amor, o Vasco da Gama. Bom, no vídeo de hoje a gente vai trazer aqui pra vocês jogador pretendido pelo Vasco da Gama ontem acompanhando a partida. Vamos trazer público e renda, o famoso menos é mais. E também vamos trazer aí a palavra do estreante Galdames, que foi o destaque da partida ontem. E vamos trazer pra vocês aí a programação do Vasco no final de semana, alguns clássicos. Então, tudo isso após a vinheta. Pintor Informação! Este é o nosso Pintor Informação diário, né? Então tá aí. Sejam todos bem-vindos, já chega deixando um like, compartilhando o link pros seus grupos, pros seus amigos vascaínos e quem não é inscrito, se inscreva pra dar aquela moral especial pra gente. Já estamos quase batendo 32 mil inscritos. E se a gente atingir essa meta aí até o final deste mês, vamos fazer alguns sorteios aí de camisas suportes e quem sabe até de uma camisa oficial. Então, faça parte aí da família do podcast Cruz Maltino, vem pra gente aqui. Duas lives diárias de segunda a sexta, almoça Vasco e também a live raiz. E este vídeo aqui logo pela manhã, final de semana, também tem programação pra vocês. Beleza? André, tamo junto, cara. Vamos trazer as notícias aí pra rapaziada. É isso aí, Digão. Fala, Cruz Maltinos! Bom dia pra você que dormiu bem depois de uma vitória do Vasco. É claro que a gente queria muito mais gols. Mas, cara, não sei se o Digão profetizou ontem, né? Mas teve uma galera aí do podcast que profetizou, ó. Aqui, ó. Eu venci, eu ganhei. Bet Nacional profetiza e com os melhores, vem pra Bet Nacional, a Bet de todos os brasileiros. A melhor casa de Betes esportivas do Brasil espera por você. Faça sua fezinha nos seus jogos preferidos na Bet Nacional e sinta a emoção pulsar. Junte-se à comunidade que ama esportes e Betes. Escaneie aqui, ó, em cima, na tela. Escaneie esse QR Code aí e faça parte da Bet de todos os brasileiros. Viva a paixão dos jogos! Viva a Bet Nacional! Digão, vamos lá até... Bom, André, antes de você trazer a informação, deixa eu trazer uma curiosidade sobre a Bet Nacional aí pra galera aí. Pra você ver o quanto essa casa de aposta, ela é... Essa casa de aposta esportiva é confiável que ela tá entre a Top 3 do mundo. Top 3 do mundo e detalhe, é a única brasileira que está entre a Top 3 do mundo. Então, é bem confiável, o recebimento é via Pix. Vale a pena aí você fazer seu cadastro, fazer seu depósito aí e fazer sua fezinha aí pra fazer um capilé a mais também, né? É isso aí. Olha só, deixa eu... Você chamou lá no primeiro, você falou que tinha jogador pretendido pelo Vasco assistindo o jogo. Rapaz, olha aí, cara. Ele mesmo. Não, mas esse cachorro não, ele tá assistindo o jogo. Observa ali no cantinho superior. Aquela pergunta, é ele ali, Digão? É ele? É ele? O gigantesco. O atacante Paulo Henrique foi assistir o jogo ontem. Pedro Henrique, não? Pedro Henrique, desculpa. Pedro Henrique foi assistir o jogo ontem. O que será que ele pensou ontem vendo aquele tanto de gol perdido, Digão? Ah, a vaga é minha, né? Se eu for pra lá, pro Vasco, a vaga é minha e ninguém me toma ali naquele canto esquerdo ali. Eu acho que eu consigo até jogar de novo e se precisar ali fazer meus gols. Que ontem foi tenso, né, cara? Teve a vitória, mas porém o que perdemos de gol. E tá aí, né, cara? O cara, pra eu ver no jogo, é a coisa certa, né, André? Os doguinhos vai vir junto. É, cara. O Labradorzinho e o Lulu da Palmeirânia vai vir, cara, pra assistir Vasco, o gigantesco da colina. Mas é legal, cara, assim... Cara, desculpa, Digão, o cara não posta uma foto dessa à toa, não, irmão. Desculpa, cara, irmão. Não posta, velho. O cara não vai postar isso. Algumas coisas eu tenho aí. O Verrete, eu entendo, porque o Verrete postou mesmo assistir o jogo. E é jogador, né? Claro, tá? O Verrete também devia estar, meu amigo, numa agonia. Devia estar assim, ó, toda hora cabeceando. Cabeceando, porque, meu irmão, que perderam de gol esses jogadores hoje. Meu amor de Deus. Ah, cara. Mas, assim, cara, o cara não ia postar um negócio desse à toa, não. Mas vamos aguardar, cara. A gente tem que tomar cuidado também. A gente cria essa expectativa, né? E acontece igual aconteceu com o Duque Heróis e com o Breno Lopes. Então, vamos aguardar. Mas eu acho, assim, que está bem encaminhado. Eu tive uma informação... Eu perguntei para uma fonte lá de dentro do Vasco sobre essa questão do Breno Lopes e do Pedro Henrique. E ele não disse nem que sim, nem que não, essa fonte. Ele só me falou o seguinte, irmão. Nada de novo. Então, está na mesma. Está na mesma, entendeu? Então, vamos aguardar. Também não negou. Não falou que era fake news. Não falou que não tinha nada. Que não vinha mais. Só falou assim, ó, nada de novo. Então, quer dizer que não está nada a parar. Está ali. Mas vamos aguardar. Esse final de semana pode se resolver isso aí também, né, cara? Espero, cara. Tomara que seja um final feliz aí para a torcida vascaína, que a gente merece demais. Jogador com nível acima do que alguns que a gente tem aí, que a gente já está passando no raiva, né? Ô, André, e o famoso menos é mais? Menos público e mais renda? Mas ainda, você vê, a gente tem reclamado. Eu sou off-heel. Galera que é off-heel aí tem reclamado bastante dos preços de ingresso. Cara, é um absurdo o que a empresa que está patrocinando está ganhando. Mas está aqui, né? A Sérgio soltou um scout, né? Dos números que acompanhou aí pela televisão ontem. Acompanhou a gente lá na análise nossa do jogo. Viu isso aí, né? Mas a gente traz o importante para vocês aqui. Um público pagante de 19.924. Menos do que em Brasília, né? E, cara, deu uma renda maior do que Brasília e maior do que o Clássico dos Milhões. Com quase 54 mil pessoas, né? Menos da metade do público deu uma renda maior do que Vasco e Flamengo no último final de semana. Isso, assim, eu acho um absurdo para a população brasileira ter que pagar isso. Para o torcedor vascaíno, principalmente no norte do país. Não que lá o pessoal seja mais pobre. Mas, poxa, cara, assim, você tem que lembrar um pouco, cara, de quem assiste. Às vezes você não tem mais público por conta de preços abusivos. Aqui em Brasília... Ah, mas Brasília tem uma renda per capita alta, sim. Mas a grande massa tem uma renda baixa. O percentual de renda alta da população, dos grandes mais ricos, é muito, muito baixo. E é muito grande, cara, o número de pessoas com a vida simples, cara, que tem nesses lugares. Então, fica aí, ó, cara. 19 mil pessoas tendo uma renda maior do que Vasco e Flamengo com 54 mil pessoas no Maracanã no final de semana. É isso daí, né, cara? É um negócio chato até de ficar se falando aqui. Tudo bem que a grana vai e parte pro Vasco, mas, porra, né, é um valor meio que, de certa forma, injusta, porque a galera que tá lá em Manaus, você vê a recepção, a galera é muito, mas muito Vasco. E compareceu, né, cara? Compareceu o máximo que deu ali no estádio e deu essa renda. Se botasse um pouco o valor a menos, de repente, poderia lotar todo o estádio e ter uma renda até maior, até se for o caso. Mas, enfim, né, cara? É algo que tem que ser visto isso daí. Próximo jogo, como mandante, vai ser aqui no Espírito Santo, vai ser no Espírito Santo. E, certamente, o valor aí, se eu não me engano, tá 250 reais aqui pro jogo no Espírito Santo. Vamos ver isso daí. André, e a palavra do estreante, o cara que todo mundo aí, parte da torcida, estava criticando ele, ele fez uma sua estreia aí bem interessante, né? Tudo bem que era o Valdates, mas mostrou que entende um pouco de bola, né? É isso aí, Digão. Rapaz, ele falou lá com o nosso amigo aí, o Juninho do Machão, do Machão da Gama. Vamos ver a palavra aí, do estreante da noite. Pra mim, melhor jogador em campo, tá? Foi esse rapaz aí, cara. Pra quem tava colocando a figurinha de Bagri nos grupos, acho que vai ter que entrar na filinha do perdão. É. Claro que é o primeiro jogo, é um time fraco, ainda vai oscilar, tá? Porque vou estar acostumando, né? Igual a gente falou ontem, lá na nossa análise, cara, é um cara que tá vindo da Europa, é um jogo mais rápido, é um jogo diferente, né? Mas, cara, eu acho que, assim, ele vai, ele mesmo sendo reserva lá, chega aqui e joga muito mais que os jogadores que estavam aí. Mas vamos ouvir a palavra dele. O Juninho até brinca aqui sobre o nome dele. pronúncia, Galdames, Galdames, como fala? Galdames. Galdames. Galdames, anotaram aí? Cara, queria que você falasse sobre esse primeiro contato com a torcida do Vasco, né? Imagino que tenha sido diferente na sua primeira viagem, já um aeroporto lotado, uma recepção, um estádio cheio. Fala sobre esse primeiro contato com a torcida do Vasco e também da partida de hoje. Sim, o acabo de dizer, realmente é impressionante, impactante. Se põe os pelos de punta com o apoio desta gente que é maravilhosa. Llenaram o estádio a muitas distâncias de Rio de Janeiro e sentir todo esse afeto é realmente impressionante. Intentamos devolver no campo tudo o que eles fazem por nós desde fora. Acho que foi um grande partido hoje de parte de nós. Não falta concretar as ocasiões que geramos, mas me parece que é um bom início para seguir trabalhando desta maneira, né? Obrigado. Tadido o Juninho, cara. Será que ele entendeu metade ali? Pela cara ali não, mas eu entendi que ele ficou impressionado, né? Tanto pela recepção... Ele fala que realmente ficou impressionado, impactado com o apoio da torcida do Vasco da Gama. Mesmo num estádio muito distante, né? Que ele fala ali do Rio de Janeiro. Eles tentaram retribuir. Ele entende que o time perdeu muitas oportunidades ali, mas eles tentaram entregar o máximo que podiam. E a gente viu que realmente ainda precisa de ritmo, ainda precisa de preparação física. Apesar que Manaus estava muito quente e lá a umidade... Percebe-se pelo cabelo do Julinho, né? Como diz o Vilani, é uma umidade para cada um, meu amigo. Ali é pesado, né? Mas, cara, que bom, né? Cara, deixa eu falar com você que eu gostei do Galdames, né? Como ele agora todo mundo tem que falar. Não, por certo é isso que a gente fala, é o Galdames. Galdames. É, porque lá ele só tem esse sotaque é Galdames. Mas o nome é Galdames mesmo. Mas deixa eu te falar, cara, o que precisa, e você falou uma parada que é verdade, ele precisa de ritmo e timing de jogo, né? Minutagem de jogo para poder readquirir a sua melhor forma, né? Tanto tática como técnica na partida. Forma física, ele demonstrou estar muito bem e, claro, vai melhorar no decorrer do jogo. conseguiu dar cadência no jogo, né? Foi bem interessante isso daí. Eu acho que com o tempo ele vai melhorar ainda mais e vai ajudar bastante o Vasco aí durante a temporada toda, cara. Gostei do Galdames. Isso aí. Quer ver o gol pelo longo da torcida? Claro, pô. Eu tô aqui pra galera, né? O Wagner lá do Nilson Almirante conseguiu essa imagem aí, né? Muito bacana. O gol do David que desencancou. cara, essa hora você estando no meio da torcida é muito bom. O cara ainda correu pro seu lado ali. É muito bom, é muito bom. Né? O David tomou bem de cerveja ali. Né? Cara, muito bacana. Ó, galera, deixe seus comentários. Se você não assistiu a nossa análise, vídeo de ontem à noite pós-jogo, vai lá, assiste, a gente comenta. Eu, Digão, o Wagner, o Mumu, a gente comenta bastante o jogo, né? Dê essa moral, vai lá e assista. Tem muito comentário lá. E também eu quero saber a opinião de vocês aí sobre a estreia do Galdame. Se você gostou, você achou mediano, não gostou, deixa aí seu comentário aí pra gente, beleza? Ô, André, programação do final de semana do nosso Vascão. E aí? Carnaval, vai ter Vasco? Vai. Inclusive, hoje. Hoje tem Vasco, tá? Ontem a gente teve Vasco, hoje a gente tem Vasco, amanhã a gente tem Vasco, aí você vai dar aquela descansada de carnaval, quarta-feira tem Vasco de novo, né? Então, olha só, hoje, né, às oito horas da noite, tem Vasco e Botafogo em São Januário no basquete NBB, né? Ainda tem ingressos, tá, galera? É torcida única, tá aí os valores de ingressos, tá? 40 reais a inteira, 20 a meia, no setor 1 e 2, e no setor VIP 1 e 2, 120 a inteira, ou 60 reais. Lembrando que esse VIP, você fica ali na beira da quadra, né? Você fica praticamente sentado dentro da quadra ali, na linha mesmo ali, é muito bacana. Vivencia o jogo, né? É, se você não conseguir ir pelo bilheteria digital, você consegue comprar lá na bilheteria 5 de São Januário, tá bom? E, cara, no sábado, eita, sábado, se eu tô no Rio de Janeiro, eu iria assistir, de graça, de grátis, digamos, de grátis, tá? Olha só, Vasco da Gama e Botafogo de novo, né? Só que pelo futebol feminino, Copa Rio, né? Estreia do Vasco na Copa Rio, às 10 horas da manhã, tá? No sábado, lá em São Januário, entrada pela, pelo setor social, né? Serão mil espectadores que poderão entrar de graça. O Wagner, ele garante, até 1015, ele garante. Mas vai lá, cara, leve sua família, leve seus filhos, leve suas filhas, às vezes o pessoal tem filha e fica com medo de levar no estádio, dar um jogo de futebol feminino, leve suas filhas lá para você assistir, né? Vai estar bem tranquilo, praticamente vai ser quase que só a torcida do Vasco, né? Então, dê essa moral lá. Lembrando, quarta-feira tem Vasco e Fluminense, ou Fluminense e Vasco no Maracanã, tá? A partir de hoje, 10 horas da manhã, já tem ingressos, tá? Setor Sul, ou Setor Norte, que vai ser da torcida do Vasco, infelizmente o Fluminense faz isso com a gente, tá? 100 reais a inteira, 50 a meia, tá? O Setor Leste, se eu não me engano, é 50 reais a superior, tá? E 25 a meia. E o Setor Leste, inferior, 90 reais, 45 a meia. Então, galera, dê essa moral, vai lá, compre seu ingresso, vamos lotar. Hoje eles, ontem à noite, eles não botaram ninguém no Maracanã, foi uma vergonha. Não, e a vergonha, e a vergonha de discrepância em transmissão. A Gazeta TV, mais de 300 e poucos mil acessos lá, em determinado momento do jogo, enquanto lá na outra, lá que tá transmitindo os outros times, não passou de 72 mil. Olha que diferença, né, cara? É absurdo. Mas deixa eu falar com você, você aí do Rio, né, que estará no Rio, vai lá, prestigia o futebol feminino lá, tá tendo uma remontagem, tá sendo bacana o trabalho que tá sendo feito. Saiu dali, se você gosta daquele, do carnaval, gosta do bloquinho, sai de São Januário e já vai pro bloquinho, pô. É uma boa programação pra você. Ir na nossa casa, ver como está tudo lá, São Januário, e depois vai curtir um pouco no carnaval do Rio de Janeiro. André, então é isso daí, né, cara? Tamo junto, meio-dia, a gente tem um encontro marcado com essa galera aqui, a galera do chat aí, que está conosco aqui acompanhando, beleza? Tamo junto, irmão, até mais. Valeu, Digão, né, galera que tá aí, né, nos assistindo, comente aqui embaixo, deixe seu like, se inscreva no canal. Cara, bom final de semana pra vocês, curta, né, o carnaval, mas curta com cuidado, com segurança, né, cara, se possível, curta sua família, descanse bem, né, aproveita isso aí, mas com bastante cuidado, se beber, não dirija, né, cara, tenha todo o cuidado do mundo, né, prudência, e a gente se vê, eu não estarei no final de semana com os meninos, que se tiver alguma programação, só volto na quarta-feira, né, pro pré-jogo do Vasco, tem algumas programações na minha igreja, e eu tenho que trabalhar, mas um abraço pra todos, que Deus abençoe vocês, e a gente se vê na programação. Tamo junto, André, valeu, galera, encontro vocês ao meio-dia, no Almoça Vasco, e até mais, valeu! Pintou informação!